Hoje finalmente eu atualizei a Adam Animes Crazy, sim, a minha Adam E esse update tá bem legal e trouxe algumas coisas novas Então bora lá testar os novos modos Finalmente atualizou a Animes Crazy, galera Sim, a Adam atualizou e chegou algumas coisinhas bem legal que eu quero tá mostrando pra vocês Mas antes de tudo eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual foi o anime desse update Ó, vou contar até 3 e vocês comentam, beleza? 1, 2, 3 e pronto Agora eu posso mostrar aqui pra vocês o update Bom, antes de tudo eu vou mostrar pra vocês os novos modos que chegou Que no caso são esses daqui, ó Chegou o Piccolo, que ele só tá com o ícone meio bugado, mas eu já vou arrumar, tá ligado? Que é o Piccolo Dourado Que eu também vou arrumar esse efeito dele Ele ainda não tá pegando a invisibilidade, porque eu acabei esquecendo, né? Mas bom, isso aqui é bem de boa, você precisa ter invisibilidade E tá aqui o modo do Piccolo, cara Um modo bem legal e bem forte Até porque o modo tem 8 de força, 50 de vida, 3 de regen, 4 de salto e 4 de defesa Então é um modo bem legal O outro modo também que chegou nesse update é o do Zenitsu, galera Que é um humano que tem 3 de força Mas é um dos melhores modos iniciais E também tem uma model bem bonitinha Eu gostei muito do modo do Zenitsu E o modo mais forte dessa update é o Gohan Beast, galera Sim, olha o Gohan Beast aqui com 10 de força Tem a mesma força do que o Zenitsu superior e é um pouquinho mais forte do que o Blue Shinkan E agora, antes de tudo, eu vou ensinar vocês a como jogar essa addon aqui, o básico do básico Eu só quero falar pra vocês que todos os modos aqui dessa addon tem crafting Então é só você vir aqui e abrir a crafting table, ó E ver que todos os modos tem crafting, galera Na real, é quase todos, porque os que não tem crafting vem Lucky Block E a Lucky Block você consegue falando com o Crazy Vendedor Olha aqui, ó, o Crazy Ryuga, ele é um vendedor E ele te vende Lucky Block por dinheiro E esse dinheiro você consegue ir derrotando o Crazy É, sim, galera, vocês tem que me derrotar, mano Essa aí vai ser a sua única chance de conseguir derrotar o Maninho 1007 Opa! Esse aqui é o segundo canal do Crazy O Crazy 1007 E nesse canal ele tá postando vários vídeos de Roblox E ele tava postando até mesmo guerra Porém, atualmente ele tá focando mais em Roblox E eu recomendo vocês entrarem aqui nesse canal e se inscreverem Porque o Crazy tá quase chegando aos 3 mil inscritos E ele tem grandes projetos pra esse canal Então passa lá, deixa o like e se inscreve E pra você pegar o seu modo inicial é fácil Ou é derrotando o Crazy comprando o Lucky Block Ou derrotando qualquer NPC de Nanatsu no Taizai Porque os NPC de Nanatsu no Taizai dropam modos iniciais Então olha aqui, ó, derrotei a Diane E peguei o pecado dela Que no caso é um modo inicial Então desse jeito você consegue o seu modo inicial E eu quero mostrar pra vocês que a Adam tá ficando bem completinha, galera Com muitos modos Eu ainda não contei, mas eu arrisco a dizer que tem mais do que 30 modos, galera Sim, é muito modo E os modos mais fortes da Adam é Primeiro, a Medaka Que é uma deusa suprema que tem 16 de força e 210 de vida Segundo, tem o Anus Vodgord Que, bom, dá 14 de ataque e 180 de vida E em terceiro lugar tem o Rimuru Demon Lord Que tem 12 de ataque e 120 de vida Ou seja, é bem legal E bem poderoso também Mas eu acho que agora chegou a parte mais interessante O porquê? A minha Adam é 100% feita pra PVP Porque eu gosto muito de PVP E eu acho que vai ser legal a gente fazer uma competição de PVP Testando os modos novos E é pra isso que eu chamei meu amigo Que tá fazendo a casa de madeira? Ah, isso aqui não é Minecraft Vanilla Não tô sobreviver Olha aqui meu baúzinho Ah, então você tá no survival? Quanto? Ô, Gabs, eu tenho uma proposta melhor pra fazer pra ti, mano Pode falar Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui Primeiramente, você tá na melhor Adam do mundo Tipo, essa é a melhor Adam de todas Porque é minha, então é a melhor Ih, você tá no mundo de animes O que que você acha da gente ali no Ejetor Tirar 3 PVP E quem ganhar 2 é o vencedor? Bom, eu acho que foi uma boa ideia, né Mas agora tá explicado porque seu nome é Crazy Louco, né Essa aqui não é melhorado Por que não? Porque... É suado É por isso que é a melhor Bom, Gabi É por isso que não pode ser a melhor Mas tudo bem Vai lá, pode ser o primeiro Vou deixar você aí na frente Nossa, que generoso você e senhor Riburo Valeu, mano É que eu sou um deus, né, mano? É, é, claro Então escuta o barulhinho Ó, ó, ó Você pegou o que? Pículo? É, não sei Eu acho que é Ah, pegou o Pículo Ih, ele é dourado Uh É, o Pículo ele é bem legal, né Você só tem que ficar invisível Porque desse jeito tá o Gabi Low Humanoide, né, mano É, é tipo assim Ah, agora sim, mano Agora sim Bom, é a minha vez E pra derrotar o Pículo é óbvio que eu vou pegar o Gohan Ai, cara, eu tô ferrado Eu peguei o Tanji no marca caçador, mano Ih, rapaz Vai apanhar pro Pículo laranja Bora, perfeitão? Bora Então vai, ó 1, 2, 3 Valendo Rapaziada, o bom que vocês vão ver é um PVP com um cara que tem 3 de força mais do que eu E como vocês podem estar vendo, eu não tomei hit kill e nem poucos hits Ou seja, o PVP aqui é bem balanceado Ih, Gabi Oi, Gabi É que tipo assim, cara, você não me dá muito dano Mas você me dá dano, viu? Então, eu tô tomando um dano até que razoável aqui, Gabi Nossa senhora Vai, bate, bate Ah, não, não Para de usar com a minha cara Vem PVP sério Vem PVP sério Tá bom, vamos lá Para de usar Você é mais rápido, você é mais forte Tem que ser um PVP sério Você não pode subestimar o maninho Crazy V7, mano Crazy, para aí Se você subestimar o Crazy V7, mano A vida vai cobrar, cara Vai cobrar? Vai cobrar muito Nossa, cara Eu acho que não tem como Porque o clã é muito poderoso, mano Nossa Será que eu tenho comida cheia ainda? É sério? Você bate o regenero Nossa, é mesmo, né? Você é na Mac Tem uma regen boa Ah, então É, não tenho o que fazer, mano 1 a 0 para você, Gabi Estou voltando ainda Ô, galera Antes de tudo Eu quero fazer uma pergunta para vocês, mano Qual é o personagem favorito de Dragon Ball de vocês? No meu caso O meu é o Goku, cara Tem muita gente que é fã do Piccolo Mas, tipo Eu não conheço nenhuma pessoa assim que fala Ah, o Piccolo é o meu personagem favorito, tá ligado? Então, algum de vocês tem o Piccolo como personagem favorito? Eu não sei No caso, o Plankton, né? Ah, bom, né, mano Esse daí é do Bob Esponja Mas, vai lá Você pode ser o primeiro de novo, Gabi Não, não, não Pode ir primeiro, vai Eu te dou as ondas Mano, eu quero pegar o Gohan, cara Vai lá Ah, mano Peguei o Gojo, mano Tá bom, mano Aí, rapaz E você? Eu peguei a motosserra humana Uou, o Gojo versus Chase Allman Essa batalha é louca Tá aqui Você acha que venceria na vida real, mano? Na vida real não, né? Na vida real? Nossa A borracha, a borracha Bom Ai, meu Deus Eu acho que o Gojo venceria o Chase Allman, mano Ah, mano O Gojo, ele é muito poderoso Leila, você tem força 7, né? Ah, mano Não vi, não faço ideia Calma aí Deixa eu ver E... é Ah, então deve ser a mesma força Vamos Vai dar um PVP na hora Vai ser quem combar mais, Gabi Vai ser a mesma força Eu não preciso de acertar coisa Ai, meu Deus Nossa, você tá tomando dano? Tô, muito Eu regenero Eu regenero Eu regenero Então, o Gojo tem mais estamina do que o demônio da motosserra? Errou, rapaz Ai, meu Deus Você errou, rapaz Que isso Toma 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 Eu não sabia da regeneração do Gojo O pior que eu sei da regeneração do Gojo E eu sei que você não tem, cara Beleza E aí, como tá a sua vida, mano? É, uma barra É, eu acho que eu vou te vencer no próximo Sapa Você vai agora Tá um a um, mano Tem uma coisa positiva, cara O quê? O próximo é o Gohan Quem pegar o Gohan vence Pode ir primeiro Vai lá, vai lá Vai ser eu Vamos lá Vai Não, você abriu Você abriu Você abriu Eu errei Eu errei Eu errei Pode conferir aí, ó Três de sui Foi Isso, mano Eu ganhei, cara Você ficou com Zenitsu, né? Três de ataque Eu não preciso nem fazer essa luta, cara Olha isso aqui, ó Calma que você tá com o regen, hein? Ó Um, dois, três, quatro Você tá tomando muito dano? É, um pouco É, fui de vez Nossa, é Não tem como, né, cara? Não tem como, mano Claro que tem como Você quer lutar com Zenitsu aí, então? Ah, é claro que eu quero, mano Vem, então vai Equipa seu modo Pode ir pra Calma aí, vou equipar aqui meu modo Boa Equipei e estou preparado Então vai Vai, faz o contagio, mano Um, dois, três Valendo Eu sabia que você fez isso Eu sabia que você fez isso O pilantria colocou força Mas, bom, galera Esse daqui foi o update da Nimes Crazy Lembrando agora pra vocês Galera, vai estar falando aqui no comentário fixado Mas todos os downloads da nossa Zadon Vai estar lá no nosso grupo do Discord Porque o YouTube está bloqueando qualquer link Então, bom Entra lá no nosso Discord Vai ter uma área só pra downloads do Crazy E lá vocês encontram o update da Nimes Crazy E, Gabs, de uma nota De uma 10 Qual nota você daria pra esse update? Vai aumentar meu salário? Ah, não Zero Nossa Galera, vocês comentem aí qual nota vocês estão pensando Porque minha nota é menos 10 A assistê A corte A photography A corte A corte Obrigado.